Olá pessoal, como vocês estão hoje? Ok, estão se cuidando, cuidado viu, os números estão se elevando, então não é momento para brincadeiras, vejam só, semana passada vocês conseguiram se livrar de mim, teve feriado, espero que vocês tenham descansado bastante esses dias, mas hoje é dia de trabalhar your English, of course. Hoje não só pessoal, hoje we will talk about simple present, ok? Vamos falar de simple present. Vejam, simple present não é totalmente desconhecido de vocês, quando vocês dizem frases, por exemplo, como vocês dizem assim, I am a student, vocês estão usando simple present, tá? Quando vocês dizem frases como, por exemplo, he is, vou colocar aqui, he is my friend, tá? Então vocês estão usando, toda vez que vocês usaram aí o verbo to be, vocês usaram aí simple present, tá certo? Mas aí a gente não vai abordar esse assunto apenas deste ponto de vista, tá? Preciso ver algumas coisas de revisão, tá? Com vocês em português, first, ok? Vamos falar sobre português, vejam só. Em português, quando você tem um verbo, vamos imaginar o verbo cantar, eu vou colocar aqui só as terminações, tá? Então você vai conjugar isso no present, né? No presente em português, então você diz o quê? Eu canto, assim que você fala, aí você diz o quê? No finalzinho do verbo, né? Aí tu cantas, né? Aí como é que você faz a terceira pessoa? Ele canta. Ó, nós temos uma variação aqui, né? Isso para o singular, né? Se for para o plural, nós temos, nós cantamos, é isso? Vós, lembram aí? Cantais, tá? E eles cantam. Essas são as seis formas de terminação dos verbos, que inclusive a gente chama isso de desinência, tá pessoal? Desinência. Essas desinências, elas podem ser usadas em qualquer verbo. Então você pode dizer, por exemplo, eu amo, tu amas, ele ama, ou nós compramos, nós comprais, eles compram. Isso aí aplica-se, por exemplo, a todos os verbos que fossem aí, no nosso caso, da primeira conjugação. Não é o caso aqui, tá? A gente está estudando português, estou fazendo uma rápida revisão com vocês. Por que isso, tá? Primeira parte da revisão é vocês entenderem que em inglês, tá? Nós temos apenas, aqui nós temos seis, né? Três para o singular e três para o plural. Pois bem, deixa eu tirar aqui. Vamos adivinhar agora em inglês, ok? Em inglês, quantas terminações nós temos? Na verdade, eu só tenho uma terminação em inglês, tá? Só uma teacher, only one, yes, only one way, only one thing that we can use in the end of the verbs, ok? É uma coisa que a gente pode usar no final dos verbos, uma terminação apenas, que é colocar a letra S, tá certo? Uma variação dessa terminação é colocar a letra ES, desculpa, ES. Ah, eu vou mostrar os dois casos para vocês, mas esse S, por enquanto, a gente não vai falar dele, tá? Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte, tá? Vou pegar o mesmo verbo cantar aí. Você vai dizer assim, I singa. Você está, obviamente, usando aí a lenda inglesa, tá? Se você vai conjugar esse verbo na segunda pessoa, por exemplo, you, aí você vai dizer o quê? You singa. Você canta, tá? E aí, quando eu tenho a terceira pessoa, eu posso usar um he, vocês sabem disso, um she ou um it, tá? E aí, eu vou usar since, tá? Vejam o que é que acontece aqui, né? Aconteceu que eu tenho agora uma letra S, percebem aqui? Pois bem, eu tenho a letra S. E essa letra S aqui não está marcando o plural, pessoal. Preste atenção, vamos voltar lá para a nossa revisão do português, tá? Se eu digo assim, por exemplo, tu vais ao centro da cidade, ou ainda tu compras algo para mim, ou ainda se você diz assim, é, tu trazes aqui em casa, né? Que quando tu chegares aqui, eu te darei o dinheiro, por exemplo. Então, veja que termina com S, termina com S, termina com S, termina com S, termina com S. Todas eles aqui terminam com S. Porque tu é a segunda pessoa para a nossa língua, certo? E aqui, gente, tu vais, tu compras, tu trazes, quando tu chegares, né? Você não tem plural aqui, você está falando singular. Então, isso acontece também em inglês, quando você tem aqui, como vocês podem ver, a terceira pessoa. Inclusive, tá? Eu posso dizer Rishiete, mas eu posso dizer o nome de alguém. Eu posso dizer, por exemplo, sei lá, João Sings, ou eu posso dizer Mary Sings, ok? The Student Sings, eu posso dizer The Teacher Sings. Eu posso dizer o pronome correspondente à terceira pessoa. Posso dizer, tipo, um cargo, uma função, o professor, o diretor, o secretário, a secretária, a coordenadora. E posso dizer o nome da pessoa também. Tudo isso à terceira pessoa. Acho que cabe aqui, antes de a gente continuar, para vocês não fazerem muita confusão, cabe uma pequena revisão, antes de a gente continuar ali, do que vem a ser, na verdade, a terceira pessoa, né? Gente, quando a gente vai conjugar verbo, tá? Deixa eu fazer um parênteses aqui, para a gente relembrar de novo a língua portuguesa. Vocês sabem que vocês têm um emissor, certo? Você tem uma pessoa que emite uma mensagem, tá? Você tem, claro, a mensagem que é dita, tá certo? E você tem um receptor, tá certo? Então, o que acontece aqui? Quando você quer colocar em evidência quem está falando, quando você diz assim, eu canto, eu comprei uma meia nova, quando você diz assim, eu arrumei a casa, né? Então, isso é muito comum de vocês dizerem, eu acho, você está chamando a atenção para quem fez a ação. E aí, quem fez a ação é a primeira pessoa do discurso. E daí, se você fala com alguém, com quem você fala é que é considerada a segunda pessoa do discurso. Então, com quem se fala é que é a segunda pessoa do discurso. Então, é o tu, tá certo? Então, quando você diz assim, tu podes, tu vens, tu arrumastes a casa, acaba que a gente não fala esse S na nossa língua, né? No dia a dia, a gente não fala, mas gramaticalmente é possível fazer assim. A gramática prevê esse uso. Nós é que resolvemos não usar, né? Então, a gente fala o tu sem colocar o S no final, tá? Mas, vale ressaltar que se você está fazendo uma redação, se é uma correspondência oficial, é interessante que você respeite isso aí em português, tá? Pois bem, então, a primeira pessoa é quem fala, a segunda pessoa é com quem se fala, ainda vale dizer uma coisa aqui que é o seguinte, se você fala com animais, se você fala com plantas, se você fala com a parede do seu quarto, bom, não interessa porque a segunda pessoa, entenda, as pessoas confundem. Segunda pessoa, se eu, primeiro, vocês querem imaginar às vezes assim, primeira pessoa é quem fala, então a segunda pessoa é quem ouve. Não, não tem nada a ver com saber ou poder ouvir, tá? Se você tem uma fala e é direcionada para alguém, então essa direção é a que a gente vai olhar, tá? Então a gente coloca o nome assim, pessoa, porque a gente precisa dar um nome a isso, né? A gramática chama isso de pessoa. Mas não precisa ser gente, sabe? Pessoa, carne e osso. Se o celular está com a bateria quase no fim, você está doido para ver o final dessa aula, então você conversa com o seu celular, não, meu filho, não descarregue agora, por favor, que eu não posso ficar sem esses conhecimentos. Então, de maneira geral, você está falando com o celular. O celular não é uma pessoa, carne e osso, não é gente. Não tem gente que fala com plantas, com animais. Não interessa se são seres vivos, ou se te ouvem, ou se te entendem. Interessa para quem o teu discurso é direcionado. Então, primeira pessoa é quem fala, a segunda pessoa é com quem se fala, e a terceira pessoa, obviamente, é de quem eu estou falando, de quem se fala, tá? Então, se, por exemplo, eu falo que há, sei lá, há uma foto percorrendo a internet e deixando as pessoas horrorizadas. Eu estou falando da foto. Então, quem está em evidência é a terceira pessoa, é a foto. A foto está aterrorizando as pessoas nesse tempo de crise. Então, a foto é que o sujeito aí, né, da frase, a foto desempenha o papel da terceira pessoa. Tudo bem, vamos voltar aqui, então. Acho que já ficou claro, né, a diferença entre primeira, segunda e terceira pessoa. Então, quando a gente tem terceira pessoa, a gente tem alguém de quem a gente está falando. Pois bem, e aí, quando a gente tem isso, né, a gente vai, deixa eu colocar até uma cozinha diferente aqui, porque fica melhor para você entender o que eu estou escrevendo. Veja, aí a gente vai continuar conjugando, né, I sing, you sing, he or she or it sings. E aí, por que entrou o S? Porque é a terceira pessoa, tá? E aí, vamos fazer o plural, tá? We sing. Por que eu coloquei uma cozinha diferente aqui, gente? Para vocês verem que trata-se aqui, trata-se do plural, tá? E veja, no plural, tá? No plural, a gente não tem, claro, a letra S. Porque o I sing encaixaria aí como primeira pessoa do plural. E no present simple, no simple present, a gente não tem essa marcação. Esse verbo não vai receber S no plural. Então, you sing, que seria o equivalente a vocês cantam, né? E, finalmente, they sing, que é eles cantam. Então, veja, dessas todas as conjugações aqui, sim, 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 só muda quando você tem the third person, quando você tem a terceira pessoa. Tudo bem? Está claro isso? Então, a única coisa que a gente tem que preocupar é identificar se a frase está ou não na terceira pessoa, tá? E caso você identifique que a frase é de terceira pessoa, então você vai colocar a letra S, tudo bem? Então, a gente acabou de falar sobre a affirmative form, tá? Agora vamos falar sobre a negative form, tá? Negative form é o seguinte, pessoal. Negative form, você vai usar, claro, todo mundo sabe. Deixa eu deixar uma virgulazinha, porque a gente vai completar isso daqui a pouco, tá? Todo mundo sabe que a forma negativa é para negar, obviamente. But, em inglês, nós temos um detalhe aqui, que é o seguinte, tá? Se você quer dizer, então, que você não canta, tá? I, você vai dizer, ó, do not sing. O que você está dizendo? Eu não canto. O que está acontecendo aqui? De onde é que apareceu? O I sou eu, not sing é cantar, não tenho S porque não é a terceira pessoa. E esse do, de onde é que apareceu? Gente, esse do é um verbo auxiliar. Toda vez que você quiser fazer, quase que não sai, né? Que você quiser fazer a forma negativa em inglês, você tem que usar o verbo do. Está errado, então, você dizer assim, I, not, sing. Essa forma aqui seria para usar só o not sem verbo auxiliar, se você tivesse o verbo to be, como vocês estudaram até agora. Então, isso aqui está errado, eu vou tirar, tá? Então, I do not sing. O que você pode fazer aqui também é fazer isso de uma forma contraída, tá? Esse do com o not, você junta o not, tá? E bota uma apóstrofo aqui. Então, I don't sing. Então, as duas sentenças têm a mesma ideia. Tudo bem? Legal aí? Beleza. Aí, antes de a gente prosseguir, tá? Tem uma coisa interessantíssima para eu mostrar para vocês aqui, que é o seguinte. Veja essa tabelinha aqui. Veja, essa tabelinha tem alguns verbos que inspiram cuidados, tá? Esses verbos aqui, olha para a terminação de cada verbo aqui, ó. Termina com o, termina com ch, termina com x, termina com sh. Pois bem, esses verbos aqui, tá? Eles são verbos que eles precisam fazer a terceira pessoa de um modo um pouco diferente dos demais. O que é que vai acontecer aqui, tá? Acontece que eu não posso, nesses verbos, colocar apenas a letra s, tá? Então, como eu não posso colocar apenas a letra s, deixa eu tirar essa aqui que não é mais review, né? Lembra que eu disse a vocês que a gente faz a terceira pessoa colocando s, ou então colocando es. Pois bem, esses verbos aqui, todos eles, toda vez que você tiver esse verbo, você vai fazer a terceira pessoa colocando um e e um s. Por exemplo, se você disser assim, ó. My friend teach very well. Ó, meu amigo ensina muito bem. Tem um problema nessa frase. Qual é o problema? Você pode ver aqui, você tem aqui, ó, terceira pessoa. Então, esse teach não pode ficar assim. Você sabe que se eu tenho terceira pessoa, eu preciso marcar essa terceira pessoa gramaticalmente, tá? Por que, professor? Gente, porque isso é uma norma da gramática da língua inglesa. Assim como em português. Por que você tem que botar o s no tu, quando você fala, por exemplo, tu vais, tu vens, tu postes? Porque é o que a gramática prevê, tudo bem? Então, se é o que a gramática prevê, a gente tenta, obviamente, obedecer. Então, o que acontece aqui? Acontece que não tem o s, tá? Então, eu não vou colocar apenas a letra s, como nós vimos inicialmente, porque lembra, ó, isso tá na tabelinha. Então, até pra falar isso, my friend teaches, como é que fica? Teaches, tá? Fica ruim de falar isso, tá? Então, você vai colocar um e e um s. E que legal, isso é fácil, porque vocês, ah, professor, mas tem muito verbo aqui e tal. Não, não são muitos, mas eu tenho uma coisa que vai facilitar pra vocês ainda, ó. Se vocês prestarem atenção nessas terminações, a gente vai fazer uma palavra, tá? E qual é a palavra? A palavra que vocês mais gostam de dizer aí, por exemplo, quando vocês olham pros meninos da sala de vocês. Os meninos aí, que eu sei que estão me ouvindo, arrumadinhos, todos vão pra escola muito cheirosos, cabelinhos penteados, tudo ok. E as meninas olham pra eles e dizem, ah, que esses meninos são muito xoxoxosos. Pois bem, xoxoxosos, né, é como vocês podem mentalizar, tá? É uma palavra, obviamente, que não existe, nem em português, nem em inglês. É só uma dica pra você mentalizar aqui a terminação desses verbos, ó. Então, você, lembrando disso, você lembra que quando esses verbos acontecem, quando esses verbos aparecem, melhor falando, vocês precisam colocar não apenas a letra s, mas também a letra es. E aí, vamos pensar na forma, então, negativa. Como é que eu faria essa frase na forma negativa? Eu colocaria my friend, ok. Aí, vocês viram que eu tenho que ter um verbo auxiliar, tá? E aí, aqui vale uma outra comparação, que é o seguinte, pessoal. Vejam só, primeiro, eu não terminei de escrever a frase aqui, vocês podem perceber. Mas, se você tá vendo, my friend do, se eu boto o verbo do, tá? É, it's an auxiliary, é um verbo auxiliar. Se eu botei o verbo do, você já sabe que eu vou fazer uma frase negativa. Porque o do não entra na frase afirmativa, como vocês podem ver aqui em cima, mas ele entra na frase negativa, tá? Então, só faz frase negativa se tiver um auxiliar do. Isso é o que a gramática prevê do inglês, tá? Então, o que acontece? Você vai ver aqui o seguinte, nesse sentido, tá? Nesse sentido, você vai colocar aqui do, not, certo? Ó, teaches. Só que aí nós temos um problema, isso não tá correto. Por que não tá correto? Bom, a comparação que eu gosto de fazer é a seguinte. Imagina que você comprou uma loja, você é o dono da loja, você trabalha na loja, ou a dona da loja, você trabalha na loja. Então, você que limpa o balcão, você que vai no chão, você que coloca mercaderia de volta no lugar, tá certo? Você faz tudo isso. E o movimento da loja aumenta muito. Você precisa contratar um auxiliar, como nós estamos fazendo aqui na frase, você tem um auxiliar. Eu pergunto a vocês, depois que vocês contratarem um auxiliar, é vocês que vão continuar varrendo a loja? É vocês que vão continuar limpando o balcão? Óbvio que não, gente. Se você colocou um auxiliar, quem tem que trabalhar é ele, tá? Então, o que é que vai acontecer aqui? Esse ES, no lugar de entrar aqui, ó, vamos tirá-lo, tá? E esse ES entra aqui no auxiliar, ó. My friend does not teach very well, tá? Então, você tá dizendo, ó, meu amigo não ensina muito bem. O que você pode fazer aqui, né? Se você disser assim, por exemplo, Ah, professor, e se eu fizer assim? Se eu colocar nos dois? Gente, não precisa. O inglês é uma língua muito objetiva. Então, você tá fazendo duas vezes a mesma coisa, tá? É desnecessário fazer isso. Não já tem aqui a marcação da terceira pessoa? Então, aqui nós tiramos, tá? Porque não é preciso fazer isso. E aí, a outra pergunta é, professor, e se eu não colocar ali, tá? E se eu colocar aqui, tá correto? Também não tá correto. Por que você não pode fazer isso? Porque quem tem que trabalhar é o auxílio a... Lembram disso, tá? Então, deixa eu voltar à octava. Pronto. Então, nós temos aqui também a maneira de fazer essa frase na forma contraída. Você vai escrever das, tá? Aí você vai colocar o enezinho e o apóstrofo. E você pode fazer doesn't. Então, você pode dizer, My friend does not teach very well. Ou você pode dizer, My friend doesn't teach very well. As duas estão corretas. É uma questão só de que doesn't e don't, que nós temos aqui em cima, elas são formas que são mais comuns, né, gente? Porque são mais práticas, mais rápidas. Se você fala numa emissão só de voz, você precisa... I do not sing or... My friend does not teach very well. Então, você não precisa distender muito a sua fala. Pois bem. Então, feito isto, tá? Estamos encaminhando agora para o final. Eu sei que está parecendo um pouco longo. Vamos conversar sobre a terceira forma, que é, obviamente, the interrogative form, tá? Então, como é que a gente faz a forma interrogativa? Gente, lembra que a gente precisa do verbo auxiliar. Só não usa o verbo auxiliar para o afirmativo, tá? Então, como é que eu vou fazer uma pergunta? Eu vou começar com o auxiliar, tá? Então, eu vou dizer assim... Do I sing very well? Eu canto bem, certo? Então, a minha pergunta é essa. Eu tenho que colocar esse verbo auxiliar aqui, professor? Tem. Tanto nas frases anteriores, é uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar, como aqui. Esse do, gente, enquanto ele estiver funcionando, como verbo auxiliar, ele não tem tradução para o português, tá? Por que, professor, não tem? Como assim não tem? Veja, não tem, porque se eu faço uma pergunta para você, por exemplo, imagina que eu estou afirmando, eu canto bem, ok? Então, imagina que eu pergunto, eu canto bem, veja, em português, eu não acrescento nada, eu não boto o verbo auxiliar, eu não boto nada. Em português, eu mudo o sinal, tá certo? No final da frase, para colocar uma interrogação, ou em inglês, a question mark, tá? Ou ainda, eu mudo também o tom da minha voz, claro, né? Então, eu coloco o sinal e mudo o tom de voz. Mas eu não escrevo nada a mais na frase, né? Então, em inglês, it's a bit different, né? É um pouquinho diferente em inglês, porque você tem que colocar o do lá no começo. A pergunta, então, que não quer calar. Professor, e se eu escrever assim? I sing very well. E colocar uma interrogação. Isso está errado? Sim, gente, isso está errado, tá? Não é desse jeito. Isso aí seria como nós fazemos frases interrogativas no português, tá? Ou ainda, se você faz assim, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, do I sing very well. E eu não coloco a interrogação no final. Veja, também está errado, tá certo? Então, essas formas não devem ser usadas, porque só essa daqui é que realmente atende, né? Você tem que colocar o verbo auxiliar. Aí, se eu perguntar, então, a você, do you like me? Or, do you like pizza? Or, do you like English? Or, do you like to stay home? Veja, toda vez que eu for fazer pergunta a alguém, então, eu tenho que botar esse do no começo. Mas só que se eu estiver falando com you, né, gente? Lembra que you não é terceira pessoa. Mas aí, vamos supor que eu estou conversando com vocês sobre um certo professor, ou um professor qualquer que vocês tenham. E aí, eu estou perguntando aqui, por exemplo, das riei... Olha, o que aconteceu aqui antes de eu fazer o resto, tá? Você nem precisa ler o resto da frase e veja o que é bom da gramática, é isso. Se eu comecei das riei, você já sabe que o que eu vou escrever aqui vai ser uma pergunta. Porque se eu estou começando com o verbo auxiliar, então, obrigatoriamente, eu estou fazendo uma pergunta, tá? Então, das riei, por exemplo, teach very well. Então, eu estou perguntando. Ele ensina bem. Olha que eu tenho um verbo. E o verbo não tem marcação de terceira pessoa. Mas não é a terceira pessoa, professor? Aqui nesse riei? Exato, é riei. E cadê a marcação que não está nesse verbo? Está aqui, gente. Como eu já avisei a vocês, está no verbo auxiliar. Ok? Beleza? Muito bem. Então, vejam só. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Mas, de antemão, eu quero dizer para vocês assim, que vocês fiquem à vontade para colocar dúvidas no comentário dos vídeos, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou postar aqui uma atividade de homework para vocês. Pessoal, eu estou sempre colocando uma musiquinha também. Escutem a música, traduzam, peguem palavras que vocês não conhecem nesta música, tentem aumentar o vocabulário de vocês, tá? É muito interessante fazer isso. Lembre que estamos em casa, mas não deixamos de ser alunos, precisamos estudar, tá bom? Bom, foi um prazer em conversar com vocês. Um lembrete, né? Que próxima semana a gente continua, eu ainda vou fazer uma revisão sobre isso tudo que a gente viu para fixar um pouco mais, para poder a gente partir para uma outra coisa. Então, façam os exercícios, tá? Que eu vou colocar. Kisses a lot. Take care of yourself. Bye-bye. See you. Bye-bye. 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 Bye-bye.